Um padrasto foi preso, suspeito de matar um enteado sufocado com um travesseiro. Tá vendo esse bebê? Pois é, essa foto aí é da criança que só tinha dois anos de idade. Jaqueline, que crueldade que esse cara cometeu. Pois é, acho que essa morte foi o fim de um sofrimento de uma criança de dois anos, o Gael Henrique, que apresentava vários hematomas por diversas partes do corpo. O corpo inteiro estava machucado, inclusive tinha indícios de abuso sexual. O caso foi o seguinte, o padrasto dessa criança ligou para a polícia militar falando, olha, mas aí ligou para a polícia, olha, tem uma criança fazendo mal aqui. Só que aí ele disse que a criança estava morrendo, aí ele levou para o hospital. Chegando no hospital, a criança até foi socorrida, mas no passar das horas ali a criança acabou morrendo. Para a polícia, a família contou que simplesmente encontrou a criança desacordada em cima da cama, com pés, mãos e boca roxos. E aí agora o que acontece? A polícia está investigando, porque a suspeita é de que o padrasto tenha matado essa criança asfixiada com o travesseiro. Inclusive a gente tem uma fala do delegado responsável do caso, o Calil Souto Nogueira, que vai falar para a gente mais sobre esse assunto. O homem teria se dirigido ao hospital municipal para supostamente socorrer seu enteado, que segundo ele não teria acordado pela manhã. De maneira diligente, a equipe médica percebeu que a criança apresentava lesões, que as lesões seriam possivelmente decorrência de violência sexual, e por conta disso acionaram a polícia. O homem foi encaminhado à central de flagrantes e lá acabou confessando que teria ceifado a vida de seu enteado. Foi confeccionado um laudo preliminar, apontando suposta violação sexual, e o homem então foi autuado em flagrante por crime de homicídio e estupro de vulnerável. Isso aí é o delegado que inclusive fez o flagrante, esse que mandou o vídeo para a gente explicando toda a situação. Jaque, mas que coisa, é até difícil falar com relação a um caso como esse, porque se trata de um bebê de apenas dois anos. Essa criança, coloca para mim de novo, por favor, essa criança aí, cara, é um anjinho. Como é que um monstro desse tem coragem de tirar a vida de um anjo como esse aí? É muita maldade no coração, né Jaque? Um anjinho que voltou para Deus, né? Infelizmente, nasceu numa casa errada, porque a polícia agora vai investigar se a mãe também tem participação. Agora, para essa criança morrer asfixiada e estar com o corpo cheio de hematomas, essa criança sofreu muito. E a mãe falar que estava dormindo, que acordou quando viu o marido, o namorado, sei lá, andando pela casa, tentando acordar a criança. Vai ter que dar muita explicação para a polícia, para a justiça, para a sociedade, porque isso não se faz, né? Dois anos é um anjo que voltou para casa. Mas esses capetinhos vão ter que explicar bem para a polícia, viu Fred? Que dá um ódio na gente, gente. O que essa criança faz de mal, gente? Pois é, que apodreça, no meu ponto de vista, que apodreça, então, na cadeia. Jaqueline, muito obrigado pela sua participação. A Jaqueline volta daqui a pouco.